Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem O bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer, pai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar Ai mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu, sou homem com água e como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem E como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Eu sou homem com H, e com H sou muito homem Quem você quer duvidar, pode ver pelo meu nome Já estou quase namorando, namorando pra casar Ah, amaria,書que eu, sou eu, sou assim A amaria diz que eu sou, Maria diz que eu sou, sou homem com H, e com sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem E como sou? Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina eu sou é homem, menina eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina eu sou é homem, menina eu sou é homem Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem